Salve minha tropa, FL Tropa, hoje eu vou trazer um iPhone 6S pra vocês Bloqueado no iCloud Tá? Como vocês podem ver, bloqueado para o proprietário Então é isso, tropa Vou usar o Windows hoje, tá? Como os meus clientes estavam pedindo muito conteúdo no YouTube Pedindo pra eu criar canal Esse vai ser meu primeiro conteúdo, tropa Tá? E... Vamos que vamos Esse vai ser meu primeiro de muitos, tropa Tá? Vamos que vamos Então, primeiramente a gente abre ali o Jail Break Tropa Vamos fazer o Jail Break Tá? Vou fazer aqui na hora, pessoal Sem corte Pra vocês não perderem nada, tá? Porque qualquer detalhe é muito importante Então, vambora Vou trazer conteúdo pra vocês, tropa De desbloqueio Pra Mac e Windows Particularmente, eu prefiro o Mac Mas como meus clientes A maioria tem Windows Eu vou trazer pra vocês Windows também Sem... Sem história Valeu, tropa Não tem segredo Vambora Show, tropa Nessa parte Vocês cliquem em Start Next Aí o aparelho vai entrar em Recover Pra você poder fazer o Jail Break Show, tropinha Jail Break do iPhone 6S Você vai apertar em Start Home e Power ao mesmo tempo De acordo com a contagem Você vai soltando os botões, tá? Start Power e Home Soltou o Power Segura o Home As letras ficaram transparentes, tropa Solta o Home Show Só esperar, tropa Joy Break da Donnie Como vocês podem ver Tá indo até rápido Tem Windows que demora um pouco mais, tropa Se por acaso O... Como se diz O processo travar ali no começo Ali em Sprite Você tira o cabo E coloca de novo, tropa Que vai dar certo, ó, tropa Como vocês podem ver, ó E vai aparecer o símbolo do iRemovar o Pro Na tela do aparelho Tá? E vai dar Donnie, tropa Show, tropa Não tem segredo Tá? Eu tenho a tabela da iRemovar o Pro Da iRemovar o Pro Top, tropa Quem quiser registrar Pode vir comigo O que eu registro pra você Tá? Registro instantâneo Não demora nem 10 minutos, tropa Show Então é isso, tropa Donnie, tá? Você dá a Donnie E volta aqui pro iRemovar o Show de bola, tropa? Eu já registrei o aparelho, tá? Então vamos lá Só ativar Só esperar reconhecer E marcha Então aqui não reconheceu, tropa O que eu vou fazer? Eu vou fechar e removar o Pro E vou abrir novamente, tropa Tá? Não Show minha tropinha Só esperar reconhecer agora E ativar o aparelho Show tropa Vocês estão vendo que o botão Ativar já apareceu Vocês vão clicar em ativar E vão esperar o processo Show Lembrando tropa que todos os meus vídeos vão ser assim Sem corte nenhum Tá Show de bola tropinha Como vocês podem ver Foi ativado com sucesso minha tropa Show Eu vou dar um ok aqui Esperar o aparelho reiniciar e vou configurar pra vocês Show tropinha Então é isso tropa Vamos lá configurar Então é isso tropa Que já pediu pra pular Vamos pular Como vocês podem ver Já foi ativado Com sucesso minha tropa Show Ship on Como vocês podem ver Vamos continuar aqui Bem A biometria do aparelho do cliente não está funcionando Mas isso não é problema nosso né tropa Vamos que vamos Então tropa O aparelho está desbloqueado com sucesso minha tropa Como vocês podem ver Está ativado Tá Então Esse foi meu primeiro vídeo tropa Vou trazer mais vídeo pra vocês Tá Me seguem aí pra acompanhar E é isso tropa Lui Lui